Olá pessoas, bem-vindos ao nosso canal Roma 2020. Eu sou James. Eu sou Sol. E juntos vamos contar um pouco da nossa vida na Itália, mais precisamente da sua experiência de como ele conseguiu superar todas as dificuldades e a vontade às vezes de falar chega da Itália. Que eu sei que nessa cabeça já passou algumas vezes. Não. Não algumas, mas tantas. Porque a gente passa algumas dificuldades aqui, principalmente no começo. O grande momento delicado é o início, quando você chegou, acabou de chegar. Eu acredito que ali nos três primeiros meses é bem difícil. Eu me lembro, no começo, que eu acabei de conhecer ele, que ele falou, vou fazer minhas malas. Mas parou de fazer as malas, né? Parei de fazer minhas malas, muitas vezes fiz, desfiz. E eu acredito que acontece um pouco com todo mundo. Eu acho que é um pouco mais fácil, né? Se você tem uma pessoa que já chegou aqui, que recebe você, que já está vivendo no país, conhece a língua e consegue fazer de trâmite. É, você criou até meio que uma profissão, um trabalho, né? Muitos brasileiros, o que eles fazem? Eles oferecem consultoria. Então, quando eu cheguei aqui, não tinha nenhum tipo de consultoria. Eu cheguei aqui com a mão na frente e está atrás, não sabia como era o país, não tinha nenhum tipo de vídeo, nenhum tipo de... Não tinha YouTube para ajudar as pessoas. Não, não tinha nenhum tipo de tutorial. YouTube nasceu em 2003, foi quando eu cheguei aqui. Foi quando o YouTube nasceu, né? Em 2007 eu abri minha conta, mas mesmo assim não tinha nada. Eu só colocava alguns vídeos pessoais lá, né? E não tinha nada. Então, essa consultoria que as pessoas criaram, eu vi que não só na Itália, em toda a Europa, serve bastante. A pessoa não sabe nada. Para não errar, né? Para não errar. Eu errei bastante e paguei muito por isso. De repente, se uma pessoa contrata esse serviço, vai errar quase nada. É verdade. É assim, é só dificuldade mesmo, que sempre tem, eu acho, né? De deixar do lado a saudade de tudo que você deixou. E também de enfrentar sozinho, né? Tudo. É, me disseram, eu não sei se é verdade, mas eu acredito que sim, que saudade é uma palavra exclusivamente brasileira. Ela é? Né? E os brasileiros sentem muito. Principalmente os jogadores de futebol, né? Que muitos deles vão em depressão por isso. Então, se você consegue superar isso, já é uma grande coisa. Então, se também um jogador de futebol sente saudade e quer voltar para trás, não é questão de dinheiro. Não, é o clima, é o calor humano das pessoas, os costumes. É muita coisa em jogo. Se você, mesmo que você esteja em dificuldades no Brasil, vai chegar um momento que a saudade vai bater dos familiares. A gente sabe que o povo brasileiro é caloroso. A gente sabe disso, que é bem sentimental. Então, isso vai pesar. Eu sempre fui um pouco gato, né? O cachorro é aquele que chega em casa, ele balança o rabo, tu sabe se ele está triste, tu sabe se ele está contente. O gato já, tu não sabe. Quando ele está triste, quando tu... Eu sempre fui meio assim, então, eu não tenho muito esse negócio de saudade, isso aí eu nunca tive. Lógico que eu tenho sentimento, lógico que as pessoas me fazem falta, mas eu consigo lidar com isso, eu acho, de um modo bem mais fácil. Então, qual foi a coisa mais difícil que você teve que renunciar e acostumar diferentemente aqui na Itália? A coisa mais difícil... Porque você pensando naquela coisa, será que eu vou aguentar, será que eu vou conseguir ir na frente? Eu acho que, eu vou ousar dizer que não teve. Não teve? Não, eu quando cheguei aqui... Eu sempre falei, gente, que ele é... O cara. Não era isso, é verdade, né? Você é o cara, óbvio, né? Que pra mim você é o cara, mas é diferente, né? Não, eu... Das maioria das pessoas. Quando eu decidi de vir... Atípico. É, chegou a palavra. Chegou a palavra. Sou bem atípico, sim. Não faço regra, né? Sou exceção à regra. Quando eu cheguei aqui, a minha vontade era de viver normal, viver uma vida com as minhas aventuras, fazer a minha história. E não tinha muito a ver com dinheiro. Na verdade, eu nem pensava muito nisso. Eu pensava só em fazer o meu esporte, viver do modo legal, me divertir, comer e ter pra vestir, né? E é isso, o básico. Eu não tinha muita ambição. Não tinha ambição. Isso é verdade. Era mais ambição que eu... Ambição pra ser reconhecido, pra ser reconhecido pelaquilo que eu fazia. A minha única ambição era essa. É... Ser reconhecido naquilo que eu fazia. Só isso. Se eu tivesse isso, automaticamente vai ter tudo. Tive, mas de um modo que não me trouxe o resultado financeiro. E nem foi o desejado. Não chegou. Vamos supor que chegou aí nos 70% do desejado. Eu não consegui os 100%. E um belo dia, eu... Um belo dia. Depois de muitos anos me ferrando, eu passei dificuldade uns 5 anos. Que é aquela dificuldade que eu tava tudo certo. Hoje, eu tenho a noção que foi dificuldade. Mas na época, não. Era só um aventureiro, só um guerreiro, só um, né? Só mais um sobrevivente. Então, não teve um momento que você pensou, vou embora, vou voltar pro Brasil? Chega da Itália, chega de tudo. Porque foi, chega na Suíça, que é o primeiro país onde você morou. Depois veio pra Itália, quase foi, né? Pra voltar, depois na Inglaterra. Foi, chega da Inglaterra, é agora. Não, foi assim, cheguei na Suíça, tudo começou na Suíça. Cheguei lá, fiquei dois meses. Vim pra Itália. Fiquei, acho que uns três meses ou quatro meses. Meu joelho, eu quebrei o menisco. Fui operado. E era na época que um pound tava cinco reais. Isso em 2005, um pound e cinco reais, era muita grana na época, né? Então, eu pensei, pô, eu tô fazendo isso aqui, aqui. Não tô ganhando nada. Não tinha ambição. Mas, precisava de dinheiro pra sobreviver. Depois que eu quebrei o joelho, eu falei, ops, peraí. Será que eu preciso? Porque eu não podia mais fazer aquilo que eu tava fazendo. Então, eu vou pra Inglaterra e, de repente, eu vou viver o que eu queria viver e ainda ganhando alguma coisinha. Mas, nada de que tu vai me dizer, oh, vai ficar rico, ou que tu vai tentar ficar rico, ou que tu vai tentar ter uma vida maior daquilo que você tem. É só pra sobreviver. Uma pessoa não tem a pena, como é que vai sobreviver? É, já isso é bem diferente das maiores das pessoas que eu... Eu sinto que eles vêm atrás de um sonho, né? Porque também, através das redes sociais, eles vejam várias fotos, ideias... tem várias ideias de vida, né? Que tem essa noção de você vem pra Itália e fica rico. Ele já, como a gente tá falando, que ele era típico, não tinha esse sonho. Mas, muita gente tem e não é assim que você chega na Itália, fica rico. Porque, senão, gente, aqui todo mundo tava já muito bem, bem rico. E não é assim mesmo. Exato. Mas, eu acho que também é pelo fato de não ter passado dificuldade, né? Na minha infância. Eu tive tudo. Eu fui uma pessoa que tive... Eu, com 18 anos, já tive no meu carro. Nunca me faltou um tênis, nunca me faltou comida. Eu tinha meu quarto no Brasil, sozinho, né? Meu quarto tinha suíte. Queria emoção, é. Então, eu não era playboy, mas eu tinha uma vida confortável. Então, eu não tinha essa ganância. Eu passei fome e agora eu quero correr atrás do prejuízo. Eu não tinha. Pelo contrário, você precisava de emoção. Exato. Foi tudo que ele achou. É, você vai na busca, achou. Daí, fui pra Inglaterra e lá aconteceram várias coisas que me incentivaram a voltar pra Itália. Uma delas é o clima. Lá é sempre frio, é sempre nublado. As pessoas são até meio depressivas lá, sabe? É. E lá você não vive, você sobrevive. E não era essa a minha intenção. Então, você ganha mais dinheiro, mas aí você vai ter que trabalhar das sete da manhã às oito da noite. Às vezes até às dez. Quer dizer, às vezes não. Teve um mês lá, uma semana, que eu fiz, eu não me lembro bem, mas acho que eu fiz oitenta horas. Nossa, não dá pra... Oitenta. Você pode ganhar qualquer coisa, só que você ou vai ter um prazo de tempo, né? Depois, acabou. Porque senão não é vida. Você nem vai curtir aquilo que você ganha. Não, depois disso... Tem nada. Depois disso, eu falei, não, não é isso que eu quero. Eu vim pra cá fazer negócio do meu esporte, né? Fazer minhas coisas. Não é isso que eu quero. Eu vou voltar pra Itália porque a Itália tem um clima melhor. Não é só esse tipo de trabalho, 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 trabalho. Eu também não tinha muita ambição quanto a isso. Eu falei, vou voltar pra Itália porque lá tá melhor. E voltei. Em 2005, 2005, no final de 2003 eu fui e voltei em 2005. Então, eu fiquei aproximadamente um ano e meio em Londres, mais precisamente, né? O que que faz as pessoas normalmente desistir de um sonho e voltar pra trás? Então, aí depois quando eu voltei pra cá, uma nova página se abria desse livro. E aí, e agora, já comecei a entender que sem dinheiro, sem dinheiro não dava. Óbvio. Em nenhum lugar. Aí comecei a fazer, dar umas aulas aqui, fazer uns espetáculos ali, um trabalho não santuário pra cá, outro pra lá. E continuava. Continuei assim por anos. Por que que não me deu muita vontade? Porque é assim, você tem vontade de voltar pra trás. Se você foi enganado, se aquele país não era aquilo que você pensava, se algum familiar teu morre ou tem alguma dificuldade e por muita saudade. Saudade, eu sempre lidei bem com isso. Nenhum familiar meu, até então. Minha mãe faleceu em 2007, né? Mas até então, tava bem. Então, eu não tinha necessidade. Até 2007, não tive essa vontade. E qual era o último item? Era saudade, um problema familiar. Trabalho, problema familiar. E ser enganado. Eu nunca fui enganado porque eu nunca esperei nada. Eu vim pra cá pra viver minha aventura. Então, não tinha promessa, não tinha nada. Então, pra mim, isso... Aí teve algumas desilusões? Tive. Mas, pô, eu vou pro Brasil. E aí? O que que eu vou fazer lá? Mas você conhece várias pessoas que desistiram do sonho e voltaram pro Brasil. O que que eu falo? O que que eu vou fazer lá? Eu vou voltar a estudar? Eu vou arrumar um outro trabalho? Eu já tinha deixado tudo. Eu tinha vendido carro, tinha deixado academia, tinha deixado casa. Tinha deixado tudo. Vou começar tudo do zero lá? Mas eu tô tudo... Faz tudo do zero. Tudo do zero, começo aqui. É verdade. Ia ser tudo do zero. É a mesma coisa. Aí, quando eu pensava, eu já fazia esse raciocínio. Eu falava, não, então vou insistir mais um pouquinho. Porque é sempre a esperança. No ano que vem... É. Ah, no ano que vem não passa. E esse do ano que vem não passa, perdurou pelos 10 anos. Aí, em 2007, minha mãe deixou esse plano. No Brasil, isso enterra muito rápido as pessoas. Acho que em um dia, em dois dias, ela enterra. Era o tempo de eu pegar o avião e eu nem chegar lá. Já tava... Não tinha mais funeral. Não tinha mais nada. E meu pai falou... Minha irmã também falou... Não, fica aí. Eu também não tinha dinheiro muito pra ficar viajando e tal. E aí, eu comecei a me tocar. Eu falei... Pô, eu não tenho dinheiro pra pegar um avião agora e ir... Caramba, peraí. Eu acho que não é assim. Já tava um pouquinho mais velho, né? É. De 2003 a 2007, passaram-se alguns anos. Eu cheguei aqui com 27 anos, então eu tava bem mais maduro. Eu falei... Peraí. Eu comecei a ver. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. E aí, eu comecei a cair mais na real. Mas, ainda tava fixo no pensamento. Porque o ano que vem, é o ano. E esse ano que vem não chega, esse ano que vem não chega. E daí, chegou um belo dia que eu acordei de vez. Desse sono medonho. E falei... Agora basta. Agora, eu desenvolvi, não ganância, mas desenvolvi uma ambição. Eu preciso chegar nisso, não só por mim. Mas, por outras pessoas também. Eu já tava casado. A gente casou em... 2007. 2007. Eu já tava casado. A gente foi ter filho em 2012. Gente, você viu que ele nem se lembra disso? Nossa, gente. Mas homem assim, né? Vocês sabem que é homem assim. Lembra de nada. Lembra de nada. Mas homem assim. Homem não lembra esse negócio. Eu mandei gravar aqui a data de casamento. Espera. Que é pra não esquecer. É por isso que você é atípico. Gente, é atípico com tudo. Ah, sim. Isso eu não sou, não. É atípico com tudo. Ó, escreve aí embaixo quem já esqueceu a data de casamento. Ninguém. A minha mensagem aí pro pessoal é... Gente, vem pra cá de cabeça aberta. Sabe que aqui não é... Aqui é diferente. Aqui é Europa. Não é América do Sul. Os costumes, né? O modo de ser das pessoas. O caráter. O clima. É tudo diferente. E você precisa se adequar pra você ter uma vida mais fácil. Quanto mais você luta contra isso, mais difícil vai ficar. E mais fácil você voltar pra trás. Se você for atípico como eu, é mais difícil. Mas se não, que é a maioria, você volta. Eu vi muita gente voltando nesses 18 anos que eu tô aqui. Mas muita gente mesmo. É, até porque eu acho que as pessoas imaginam que a mudança, o bem-estar vai ser do dia pra noite. Mas se você não veio trazer daqui uma empresa que tá pagando você e toda a sua família pra vir trabalhar aqui, morar aqui, gente, não é assim do dia pra noite. Porque também pros italianos, tem dificuldade, tem que passar por várias coisas pra conseguir um resultado. Então, vocês também que tão deixando tudo, é na sua cabeça. É você que sabe que tá deixando tudo. Mas pro lado da Itália, a Itália vai abraçar você. Só que você é mais um, é você que vai ter que se fazer reconhecer. É você que tem que adaptar, ficar de cabeça fria e saber que um dia vai chegar onde você quiser. Só que tem que trabalhar por isso. Exatamente. Não acontece do dia pra noite. Não, mas em lugar nenhum. E outra coisa, não é o lugar que faz você a você que se faz no lugar. De repente, a minha história é uma história de sucesso, de superação, de repente a sua não vai ser. E vice-versa. De repente a sua, você chegou em três meses, em seis meses e um ano, conseguiu várias coisas que eu não consegui em 18. Eu não sou você e você não é eu. Mas uma coisa que eu acho que engana um pouco, né? É que eu vi conhecendo vários seus amigos, né? Que eles gostam de voltar pra casa falando que aqui é tudo maravilha, que não tive dificuldade, que eles ganham muito. Mas é fácil. Você trabalha aqui, ganha euro, volta pro Brasil por uma semana, duas semanas, até um mês. E você tá com euro, gastando em real. Então, dá pra mostrar. E naquele momento, várias pessoas querem pagar tudo pra todo mundo, porque é o prazer. O prazer das coisas, você tem no momento que você condivide com as outras, né? Compartilha. Compartilha com as outras. Então é isso. E as pessoas que moram no Brasil, vê o cara voltando da Europa, fala, ah, olha aí, o cara ficou rico. A gente chama de mascarado, né? O cara volta pro Brasil mascarado. Aí fala que na Itália tem casa, tem apartamento, tem tudo. Aí depois, quando ele volta aqui, não é do jeito que ele falou. O mascaradão chega lá, até patrocina, ele fala que tem. Ele compra várias camisas da Nike, que no Brasil é uma fortuna, né? Aqui é baratinho, compra de bacia. Aí ele chega lá, tô patrocinado, tô isso, tô aquilo. E várias pessoas caem no conto. Por quê? Porque só um bilhete aéreo, por exemplo. O bilhete aéreo é muito caro no Brasil. Então o brasileiro que nunca foi pro exterior, ele pensa assim, pô, se esse cara teve dinheiro pra comprar um bilhete aéreo pra chegar até aqui e voltar, pô, o cara tá bem zaço. É, sim. E aqui o bilhete aéreo, você trabalha num trabalhinho normal, você pode comprar. Todas as coisas são acessíveis. O euro é muito forte, a moeda é forte. A gente já pagou 500 euros pra viajar até o Brasil. Não, mas aí o pessoal pensa, mas 500 euros são 2.500 reais? Não, mas não é. Pra nós não, pra nós é como se fosse 500 reais. Essa é a verdade do outro lado da moeda, né? Porque tem atrás da moeda. Então, tem vários aspectos assim que você não pode se iludir. Quer vir pra cá? Quer batalhar? Tentar a sorte? Pô, eu te aconselho muito. Eu fiz isso. Eu fiz isso e não me arrependo. Então, só estuda. Bem melhor que eu. Não fica apanhando 5 anos. Pra quê? Pra que apanhar por 5 anos? Hoje não precisa mais disso. Então, se alguém me tivesse dito, pô, James, estuda, aprende a língua, traz dinheiro, junta um pouco de dinheiro, traz um pouco de dinheiro, fica numa posição mais confortável, pô, eu não ia ficar sofrendo 5 anos, estaria mais adiantado hoje. É, sim. Então, eu espero ser essa pessoa pra vocês. E é por isso que eu tô aqui fazendo um vídeo pra tentar ajudar o máximo de pessoa possível ter aquilo que eu não tive. Esse tipo de informação. E, gente, você que tá vendo o vídeo, seguindo a gente, eu agradeço de coração. Mas, se ainda não tá inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Tá esperando o quê? Deixa o like, porque eu sempre falo, e vou falar sempre, até que o YouTube vai gostar da gente. O YouTube odeia a gente, odeia. Não entrega nosso vídeo pra ninguém. Então, se vocês puderem compartilhar, deixar o like, falar com o amigo, ó, quer viajar, vê esse vídeo aqui antes. a gente vai agradecer demais. E nos comentários, eu vou responder a todos vocês. Um grande abraço a todos e... se você gostou, se você gostou. Tchau, tchau.